Olá, estamos aqui com o Thieme Yamashita, falando, além da sustentabilidade, de um sistema de treinamento inovador. E para conhecer mais sobre isso, Thieme, queria entender um pouquinho, o que você faz de diferente nos seus treinamentos? Meus treinamentos vivenciais. Vivenciais são vivências, são jogos, que já eram utilizados em alguns treinamentos. Mas o meu diferencial é porque eu trago a cultura japonesa como cenário de fundo. Então, o tema, a cultura japonesa, esse projeto Sakura, ele é um projeto de treinamento de competências, mas ele funciona como uma viagem ao Japão. Olha que legal, já já você vai me contar em detalhes. Nós vamos para o nosso quadro, saindo da caixa, onde o Fernando Kimura sempre traz dicas inovadoras para te inspirar. E nós já voltamos. Muito se fala da importância de ter um plano de negócios para a sua empresa ou para algum projeto que você tenha. De fato, isso é extremamente importante, pois o plano é quem observa e que desenha num primeiro momento quais os caminhos você tem que seguir para chegar ao resultado. Mas a gente observa que nem sempre ele é suficiente para o sucesso de uma ideia ou de uma empresa. Por isso, eu trago essa dica para vocês hoje. Nesse livro, Business Model Generation, eles possuem uma abordagem de como criar um plano de negócios, observando tendências e criando coisas criativas para que o seu plano não seja somente um plano que observe resultados. E aí você traz um pouco mais de criatividade e imaginação para o seu negócio. Dentro desse livro, que embora o título seja em inglês, ele é totalmente em português, você vai poder entender como desenhar uma estratégia diferenciada de forma simples e realmente inovadora. Essa é a minha dica para você de hoje. Ok, as dicas do Fernando sempre te ajudando a ter mais sucesso nos seus negócios. Tchemi, queria entender um pouquinho o projeto Sakura. Ele é o que? Um workshop? De quanto tempo de duração? Ele tem duração de quatro horas. Ele funciona como uma viagem, uma viagem ao Japão. É um mergulho. Então, as pessoas são recepcionadas por uma geisha, ela conta uma lenda japonesa, fala sobre a origem do Japão e dá para eles um desafio. E aí, a partir dali, com o passaporte na mão, eles vão conhecer quatro cidades japonesas. E cada cidade vai conhecer peculiaridades sobre a cultura japonesa, o haikai, vão entender algumas coisas. E vai ser abordado um tema. Vai ser abordado, por exemplo, no haikai, vai ser abordado a comunicação. E aí, eles aprimoram, a partir do entendimento do haikai, de um exercício, um desafio de haikai, eles vão aprimorar a comunicação. E, a partir daí, vem uma reflexão de como eu vou usar isso no meu dia a dia. Então, o trabalho, ele é lúdico, divertido e tem um aprimoramento cultural. Olha que legal. E, vamos dizer assim, você leva esse trabalho para dentro de uma empresa ou são cursos abertos que as pessoas se inscrevem? Tem esses dois formatos. Pode ser feito dentro da empresa, geralmente a empresa contrata para ser feito lá dentro ou fora, mas com a empresa. E também tem cursos abertos. Aí, a duração é maior, tem um workshop maior, de oito horas ou, às vezes, um final de semana, para trabalhar esses temas com pessoas, grupos abertos, pessoas diferentes, que, aliás, é muito rico. Você vai encontrar pessoas de outras empresas, além de desenvolver a competência, tem o networking. Compartilha, né? Experiência. Grupos abertos são muito ricos. Agora, as competências que são desenvolvidas, você falou comunicação, uma delas. Elas são pré-determinadas ou, no caso de alguma empresa, você consegue desenvolver alguma coisa específica para a necessidade daquela empresa? Consegue desenvolver. Nós temos um formato padrão, mas consegue se adaptar de acordo com a demanda. Inclusive, antes de se fazer um trabalho como esse, a gente faz um briefing com a empresa, entendendo as necessidades dela e poder adequar o treinamento a essa demanda. Agora, dentro dos projetos que você desenvolve, então, você faz trabalhos, além da sustentabilidade, também trabalhos relacionados à responsabilidade social. O que tem sido desenvolvido com esse assunto de responsabilidade social dentro das empresas? Voluntariado. Os projetos de voluntariado são os que eu tenho trabalhado mais. Mas como assim? Você entra numa empresa e aí você vai levantar qual é o tipo de voluntariado? Ou você já tem parceiros e aí você leva para dentro dessa empresa? Como é que funciona? Depende. Tem empresas que tem uma demanda assim, nós gostaríamos de desenvolver um trabalho voluntário. Existe uma vontade, mas a gente não sabe como. E tem empresas que já tem uma ideia de um projeto, a gente quer fazer um trabalho voluntário numa creche. E precisa da pessoa que entre em contato com a creche, entenda a demanda da creche. Porque não é simplesmente, ah, vou fazer... Eu sempre falo assim, responsabilidade social precisa ter impacto. E para ter impacto... E ter sentido também, né? Precisa ter. Qual é a necessidade daquela organização, daquela ONG? Qual a necessidade da empresa? E esse projeto precisa alinhar todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Não é uma via só de uma mão. E o que eu acho interessante, né, Tia Mi, é a oportunidade. Porque grandes empresas têm, quando não uma pessoa, às vezes até um departamento inteiro, pensando em responsabilidade social e sustentabilidade. O legal é que a sua proposta é, você entra na empresa, ajuda a empresa a desenvolver um projeto e depois, provavelmente, na continuidade daquele projeto. Eles não precisam de tanta dedicação de alguém. Então, você consegue fazer as entradas nos momentos importantes, ajudar a empresa a viabilizar aquilo e você consegue sair. Paula, eu acho que o mais importante do meu trabalho é mostrar que é fácil. Olha que legal. É mostrar que é possível. Porque eles falam, ah, esse negócio de sustentabilidade é só para... Ou responsabilidade social é só para a empresa que tem muito dinheiro. Aí eu falo, não. Tem empresa que não tem dinheiro, mas tem vontade. Então, vamos fazer. E faz. E o resultado... Isso traz resultado? Traz isso que eu queria saber. E o resultado? Vamos contar o resultado. O que ganha uma empresa pequena ou média que desenvolve um projeto de sustentabilidade e responsabilidade social? Você sabe o que mais ganha? O comprometimento dos funcionários. Olha que bacana. Isso não tem valor, Paula? Hoje em dia é um dos maiores desafios das empresas. É ter a sua equipe comprometida com a empresa e com os resultados. Exatamente. Por quê? Porque a dificuldade é reter, não é? É. E o que vai fazer um funcionário permanecer em uma empresa? Quando ela entender que aquela empresa tem valor para ela. Aquela empresa não é simplesmente uma empresa só onde eu vou receber o salário no final do mês. Tem um sentido, tem um compromisso comigo, tem um compromisso social, tem um compromisso com o meu ambiente. Eu tenho orgulho de trabalhar nesta empresa, mesmo que ela não seja renomada. Ela é coerente com os meus princípios, os meus valores. Então, quando uma empresa, independente do tamanho dela, desenvolve um projeto de responsabilidade social ou sustentabilidade, ele está dando essa informação para os funcionários. E para eles faz todo sentido. Quando eles estão envolvidos. Agora, eu fico aqui pensando, né, Tchemi? Alguém que está nos assistindo pode, assim, ficar com muita vontade de te chamar, mas com receio de talvez o projeto custar muito e a empresa pequena não conseguir viabilizar financeiramente a contratação do seu trabalho e da sua empresa. Então, como é que você faz? É possível uma empresa pequena pode te chamar? Como é que você vai adequar? Porque, vamos dizer assim, o quanto essa empresa pode gastar de dinheiro pode variar de acordo com o tamanho, né? Exatamente. Deve, deve me procurar. Por quê? Porque eu sempre, tem desafios que a gente assume, no sentido, tem uma verba pequena, mas tem uma vontade grande. Então, a gente fala assim, então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos, vamos, vamos conversar com seus colaboradores. Tem uma empresa que fala assim, ah, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. E aí, a gente entrou e falou, vamos conversar com os colaboradores, vamos ver se a vontade, se também existem vontades do lado deles. E houve. E aí, conseguiu fazer coisas maravilhosas. Ele falou, não imaginei, porque, ah, uma coisa que eu acho importante, é recurso, não é só dinheiro. Claro, é tempo, vontade. Se cada um ajuda um pouquinho, você consegue fazer grandes projetos, né? De repente, ele tem uma vontade, aí me chama, entendo projetos, só que minha vontade é só essa. E eu tenho outras empresas que têm vontades parecidas, que querem unir forças. Então, também existem projetos que já estão andando. Que você compartilha com mais uma empresa. Que já estão andando e estão precisando somente de mais parceiros. E o benefício é de todos. Olha que bacana. O benefício é de todos. Então, não se intimidem com essa questão e o que importa é ter vontade. E uma das coisas que eu vejo, nós estamos falando aí um pouco de treinamento e de formatos inovadores. Eu queria saber se você leva um formato de treinamentos vivenciais e mais inovadores para dentro das empresas, também nos temas de sustentabilidade e responsabilidade social. Como é que funciona? Olha, funciona do mesmo jeito. Porque quando eu faço formação, por exemplo, de competências ou de lideranças, o tema sustentabilidade e responsabilidade social está dentro. O que é um líder hoje? O líder é uma pessoa que influencia, é uma pessoa que é respeitada, é uma pessoa que é ouvida. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Quem entende de sustentabilidade, entende de liderança. Eles estão linkados. Está muito ligado. Principalmente quando a gente fala de relacionamentos sustentáveis. Porque, olha, eu entendo o conceito de sustentabilidade. A partir dali eu entendo o que são relacionamentos sustentáveis. É o princípio. Interessante, interessante isso. Então, não são coisas diversas. Então, dá para você trabalhar também a questão de liderança. Através da questão da sustentabilidade, você deixa mais claro o papel dos líderes e a importância de cada uma das relações. Porque o conceito de sustentabilidade não fica somente no meio ambiente. Ele tem essa visão de perenidade. E aí a gente amplia o olhar. E vai muito além do só pensar em meio ambiente. Agora, então, eu queria que você contasse mais algum exemplo de projeto social que com o seu trabalho foi implantado. Um outro era o seguinte, a empresa estava com dificuldade de mão de obra. Não tinha, ninguém quer trabalhar, dificuldade de formação de mão de obra, não tem mão de obra qualificada, que era a dificuldade toda. E aí uma das perguntas que eu tive falou assim, como está a cota de aprendizes? A lei 10.097 fala da cota de aprendizes, são jovens aprendizes. E a empresa a partir de que tamanho que é obrigada a ter jovem aprendiz? A partir de 20 funcionários já pode ter. Micro, pequena, micro empresa não é obrigatório. Micro, pequena empresa não é obrigatório. Mas, se quiser, pode ter. E eles falaram, não, a gente não tem aprendiz. É, não, mas isso aí é coisa do governo. Eu falei, não, aprendiz está na lei. São jovens que trabalham aqui, é uma oportunidade que eles vão ter para estudar, para aprender uma profissão e vão continuar estudando. E uma vez por semana eles voltam para a entidade formadora para estudar. Então eles trabalham quatro dias da semana e um dia da semana tem a formação contínua. E aí, num primeiro momento ficaram em dúvida, porque eles estavam pensando, será que é isso mesmo? Eu falei, olha, nós vamos resolver dois problemas. Um, a da parte de mão de obra. E o outro, da questão de responsabilidade social. E sem constar da questão legal também, porque está prevista em lei. E aí começou a experiência com uma boa orientação, que eu ajudei a estruturar o programa de aprendizagem. Porque às vezes esse é um dos problemas. Eu quero implantar, mas não sei como fazer. Começo do jeito errado, depois o projeto não dá certo. Se eu simplesmente contratar o menino e colocar lá dentro, já tem esses problemas. Geralmente precisa preparar esses funcionários da empresa, preparar os líderes para acolher, para que haja um entendimento do que é um projeto de aprendizagem. E a partir daí descobriu-se os aprendizes e também resolveu o problema de formação. Olha só, porque esses aprendizes depois vinham a ser funcionários regulares da empresa e já tinham capacitação. Exatamente, exatamente. E todo mundo ficou contente, porque os funcionários ficavam felizes porque eles podiam indicar os jovens. Podiam indicar os jovens para aprender um ofício na empresa. E não sabiam que tinha esse caminho. Então, eu falo que é simples, que é possível, é que um estrategista social tem os caminhos. Entendi. E a sua especialidade é exatamente ser uma estrategista social para encontrar a melhor alternativa dentro das necessidades e do tamanho daquela empresa. Ser útil, né? Muito bacana. Não, adorei, adorei te conhecer, Tchê. Quero agradecer muito a sua presença. E se você fosse deixar uma última dica para os empreendedores que estão nos ouvindo sobre esse tema, sustentabilidade, treinamento, qual é a sua dica? Eu acho que a gente tem que pensar para frente. Se ninguém está investindo hoje em sustentabilidade ou responsabilidade social, é porque eles não estão enxergando o valor que tem isso. Se você que é empreendedor já enxergou, invista nisso, aposte nisso, que vai ser um grande diferencial para a sua empresa, para o seu negócio. E aí sim as pessoas vão querer conhecer você, saber. Porque não basta só fazer, produzir um produto ou um serviço. É preciso ter um diferencial e o diferencial é na atitude. Olha que bacana, adorei. Nós já colocamos na tela o seu site para quem quiser entrar em contato. Agradeço muito e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. O programa Alma do Negócio fica por aqui. Eu passo para os agradecimentos à Lia Cabeleireiros, que está ali em Pinheiros, sempre caprichando no meu visual. Você que me acompanha sabe que eu tenho sempre alguma novidade. Estou sentindo falta da Nani, a minha maquiadora, que trabalha lá na Lia Cabeleireiros, que está de férias. Mas logo, logo ela estará de volta. Então, se você está em São Paulo, vale a pena visitar para conhecer. Além disso, eu tenho um agradecimento especial à Soli. Soli é uma confecção mineira. Essa blusa que eu ganhei de presente, linda, maravilhosa. Ela que é da estilista Olivia Borges da Costa, uma pessoa que está se destacando aí no mundo da moda. Tenho certeza. Entra no site Soli, se escreve S-O-L-L-I. Entra lá na internet, você vai ter todas as informações para conhecer um pouco mais do trabalho dela. E agradeço aqui o design. Você viu, temos logotipo novo. E logo, logo vem site Almadonegócio.tv com muitas novidades para você. Muito obrigada. Eu te espero na próxima quarta-feira, às 4h15 da tarde, ao vivo, direto aqui da Dias TV. Obrigada e boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.